Ema Klabin nasceu na cidade do Rio de Janeiro, filha de imigrantes lituanos que vieram para o Brasil na última década do século XIX. Ema estudou no Brasil, na Alemanha e na Suíça. As viagens que fazia pelo mundo só aumentaram seu interesse pelas artes. Apaixonada por artes, Ema Klabin reuniu ao longo da vida obras de renomados artistas de diferentes partes do mundo. As obras adquiridas deram espaço para um novo sonho, o de construir uma residência onde pudesse conviver com o belo acervo e receber seus familiares, amigos e artistas em ambiente refinado. A casa foi feita sob medida e inaugurada na década de 1960. Não tendo herdeiros diretos, Ema Klabin preocupou-se com o destino de sua coleção. Então, criou a Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, para que no futuro a casa se tornasse um novo museu aberto à visitação pública. Em 2007, a Fundação abriu para o público, né? Isso depois de um processo de quase 10 anos, para transformar essa casa em museu, pesquisando de novo algumas obras, né? Confirmando a autoria de algumas obras e pensando como seria esse funcionamento do museu. Em 2007, a gente recebeu os primeiros visitantes. E que acervo! A casa é simplesmente encantadora. Então, esse é o quarto de hóspedes, que era principalmente para a irmã dela quando vinha do Rio de Janeiro, a Eva Klabin Rapaport, que também é colecionadora e também tem uma casa museu lá no Rio. Esse quarto, ele demonstra bastante a personalidade da irmã, que é um quarto mais escuro, as cortinas são mais grossas para evitar a entrada de luz. Porque ela era uma pessoa que trocava o dia pela noite, né? E aí, ela tem todas as questões de caprichos também, né? Que ela fazia para a irmã. Então, ela coloca a Tercila da Amaral aqui, que é uma vista do Rio de Janeiro, que é mais ou menos para ela ter uma janelinha para a cidade dela. E matar a saudade, talvez. Na sala de música, um piano com mais de 100 anos. E nas paredes, duas obras do pintor surrealista Marc Chagall. Cerâmicas chinesas, porcelanas turcas. Este vaso é a peça mais antiga do lugar. É do século X antes de Cristo. O acervo reflete o gosto pessoal de Ema. Na coleção de quadros, Rafaelino Delgarbo. E Cândido Portinari. E do lado de fora, o jardim é uma atração à parte. Uma curiosidade sobre a Ema Clabe é que, durante todo o período que ela residiu nesta casa, ela não tinha uma sequer televisão. Um dos passatempos preferidos dela era cuidar destas orquídeas. Hoje a gente tem uma série de programações. A gente tem, por exemplo, a programação musical, que acontece três vezes ao mês. A gente tem cursos que envolvem história da arte, gastronomia também. E palestras, atividades ligadas a artes, oficinas, visitas espontâneas, que a gente chama desse visitante que está passando na rua e quer conhecer a fundação. É só olhar no nosso site que tem toda a programação completa. A fundação Ema Clabe fica na rua Portugal, número 43, no Jardim Europa, em São Paulo, capital. E aí Fiquez A CIDADE NO BRASIL